A campanha Transporte em Ação acontece simultaneamente em 140 locais em todo o Brasil. Em Goiás, são dois pontos de testagem rápida da Covid-19. A campanha vai acontecer durante toda essa semana. Além de Anápolis, a testagem é realizada também em Tumbiara. Ao todo, 1.350 motoristas profissionais participarão dos testes aqui em Goiás. Em pouco tempo, dezenas de motoristas encostaram os caminhões e aproveitaram para passar pelo teste. Tentando minimizar o impacto do coronavírus, levando a classe a garantir um conforto e uma segurança para a classe dos caminhoneiros. O teste é simples e rápido. É coletada uma gota de sangue e colocada no aparelho com reagente. Mas, para não atrasar a viagem, o caminhoneiro só saberá do resultado depois. Depois que fizer os testes, nós vamos informar todas essas dados coletados no site do SUS. E aí a secretaria vai entrar em contato. Porque, assim, um teste positivo não quer dizer que ele tenha. Ele tem que fazer a confirmação de um teste mais efetivo. Os profissionais do volante aprovaram a iniciativa. Nós estamos aí na linha de frente, certo? A gente fica muito feliz, muito agradecido por eles. É importante, né? Passar a saúde da Rente, da família da gente, né? E as demais pessoas, né?